Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no mês de junho de 2021. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de junho, que é alguns dias antes do fim do mês, mas eu acredito que eu não vou ler mais nada do que isso, então aqui está. Antes de começar, lembrando que se você ficar interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter o link e se você comprar ou se você assinar o teste grátis do Kindle Unlimited, você vai estar ajudando muito, muito, muito o canal a continuar crescendo e inclusive é tirar um projeto muito legal que está saindo. Eu falo isso já não tem um tempo, mas de fato agora está saindo mesmo e eu estou muito animado com esse projeto, então por favor, me ajudem. O primeiro livro que eu terminei de ler nesse mês foi O Chamado do Falcão, que é o primeiro livro da série O Sonhador, que se passa depois de A Saga dos Corvos, da Max Schwatter. Se você está acompanhando esses vídeos de leitura que eu venho fazendo, você já deve ter percebido que eu estou fazendo uma mega maratona de Saga dos Corvos e Max Schwatter. Eu li os dois últimos livros da série, entre abril e maio, e aí em junho eu embarquei nesse daqui e eu amei muito, muito, muito mesmo. Esse livro daqui, para mim, foi o melhor livro da Max Schwatter até agora. Basicamente a história dessa nova trilogia é que existe uma organização secreta que está caçando os sonhadores, porque dizem que um dos sonhadores que existe no mundo vai trazer o apocalipse dos sonhos e basicamente a Terra vai acabar. Então eles estão caçando esses sonhadores e matando de um em um para que o apocalipse não aconteça. E aqui a gente volta a ter uma história do Ronan, que era um dos personagens de A Saga dos Corvos. E aqui ele vai ter o seu protagonismo como merece. Aqui a gente aprende ainda mais sobre os sonhadores, que são essas pessoas que conseguem trazer coisas dos sonhos. E a gente vai descobrir uma personagem nova, que é a Hensei, que ela é maravilhosa. Eu acho que ela foi uma das partes mais legais do livro. Ela e o Ronan, para mim, estão muito no mesmo nível. Eu amei muito. O Ronan é um personagem gay, então é muito legal por ter essa representatividade também. A Hensei é uma menina negra e coisa. E todo o lado muito gay que eu senti falta do Ronan e dos personagens em A Saga dos Corvos está aqui. Estou muito, muito, muito ansioso para os próximos livros dessa trilogia. E, enfim, incrível, perfeito. Em seguida, eu peguei para ler A Cidade dos Fantasmas, que é o primeiro livro da trilogia da Cassidy Blake, da Victoria Schwab, né? Conheci também como uma das minhas autoras favoritas. Nessa história daqui, a gente vai conhecer a Cassidy, que é uma menina que ela passou por um problema, em que ela quase morreu. E ela, a partir disso, ela começou a ter um certo poder, digamos assim, em que ela está sempre vivendo no limbo entre o mundo real, né? O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela consegue ver esse véu que divide os dois mundos e, por isso, ela consegue ver vários fantasmas. No caso, assim, todos os fantasmas que existem na Terra, ela consegue ver. E o melhor amigo dela é o menino que é um fantasma. A trilogia começa quando a Cassidy descobre que os pais dela vão ser responsáveis por uma série de TV em que eles vão falar sobre lugares mal-assombrados do mundo. E aí, a primeira parada é em Edimburgo. Enquanto isso, a Cassidy vai se meter em várias confusõezinhas do barulho, porque, justamente, é uma série mais infantil, né? A Vitória Schwab, ela até se escreve como Vitória e não o VEI. E tem muitas reflexões legais sobre, enfim, a vida e muitas metáforas, como a própria Vitória a gosta de fazer. Nesse caso daqui, a gente pode interpretar muito essa coisa de ela ser muito dependente do amigo fantasma. Ao mesmo tempo, ela está se sentindo um pouco dos dois lados, ela não sabe a que lado realmente ela pertence. Enfim, tem várias reflexões que a gente pode tirar daqui e é muito, muito, muito fofo. Eu quero muito ler também o segundo livro. E logo depois eu comecei a ler Destruidor de Mundos, da Vitória Aveillard, que é o primeiro livro também de uma série. Tô percebendo aqui que eu tô, esse mês eu ainda tenho muitas séries novas. Esse livro aqui é do mesmo, da mesma criadora, de Arraia Vermelha, que também é uma outra série muito, muito, muito legal, que eu gosto bastante. Aqui no canal já tem um vídeo em que eu falo sobre o que você precisa saber sobre esse livro antes de ler. Num resumo muito resumido, a história disso aqui se passa num período, digamos, medieval, em que tem alguns elementos de fantasia. Há muito tempo, as passagens entre esses mundos, elas eram abertas, então as pessoas podiam transitar de um lugar pra outro e ver pessoas e seres monstruosos e coisas diferentes. Só que todas essas passagens foram fechadas, até que o livro começa com um vilão aparecendo e ele começando a reabrir essas passagens justamente pra trazer o caos pra esse universo. E então os personagens principais eles vão ter que se unir pra justamente conseguir impedir que esse vilão consiga abrir tantos e tantas passagens assim, como também, né, derrotar ele no final, enfim, toda aquela coisa de herói. No vídeo eu explico melhor sobre isso, porque realmente tem muitas questões e muitos outros personagens, se eu não me engano são sete personagens principais, mas enfim, de qualquer forma, é um livro legal, gostei bastante, porém, é um livro da Victoria Veyard. Então, é um livro que vai ter mais capítulos do que deveria, é um livro que vai ter cenas, assim, que você poderia completamente ignorar e deletar elas. Literalmente tem um capítulo inteiro, que deve ser tipo 10 minutos você lendo, em que é a protagonista reclamando com a mãe dela, e tipo, é uma discussão que não leva nada a lugar nenhum. Realmente essa é a única reclamação que eu tenho, porque os capítulos são muito longos. Praticamente todos os personagens dessa história, os personagens principais, tem um capítulo tendo seu ponto de vista, meu Deus quase que não sai, e às vezes não precisava ter esse ponto de vista deles, às vezes esses personagens são chatos, você não quer saber da história do ponto de vista deles. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante, eu tô curioso também pra saber o que vai acontecer depois disso aqui. Em seguida, eu li dois livros no meu Kindle, o primeiro deles foi Feira de São Cristóvão, da minha queridíssima amiga Ana Rosa, que é um conto em que ela lançou, na verdade ela relançou agora, em que fala sobre uma menina que ela odeia a Feira de São Cristóvão, que é um lugar muito específico aqui do Rio de Janeiro, em que o nome oficial é Feira de Tradições Nordestinas, mas todo mundo chama de Feira de São Cristóvão porque fica no bairro de São Cristóvão. É um lugar em que, antes da pandemia, muitos jovenzinhos iam para passar o tempo, pra beber, pra cantar no karaokê, e é muito legal, eu amo. E a Ana Rosa relançou esse conto, antes ele tava disponível no Watchpad, agora ele está disponível na Amazon, e inclusive com uma capa nova super bonitinha, eu vou deixar aqui do ladinho. E agora, no final, tem uma cena extra em que existem mais coisas depois do dia lá, em que a personagem vai pra Feira de São Cristóvão e conhece uma certa menina. É um conto muito gostosinho de ler, você vai ler, tipo assim, em meia hora no máximo. É uma história super divertida sobre essa menina, que odeia a Feira de São Cristóvão, mas ela vai pra um karaokê porque ela quer participar ali do aniversário da melhor amiga dela, e lá ela vai conhecer alguma pessoa que, né, enfim, romances e tal. É um romance sáfico, então tem aí o romance entre duas meninas, e é muito fofo, e está disponível lá na Amazon, vou deixar aqui na descrição. Se eu não me engano, está disponível no Q&A do Unlimited, então, se você é assinante, você pode ler de graça. E se você não é ainda, vou deixar aqui na descrição o link para o teste grátis. E também no Kindle, esse mês eu li um outro livro, barra conto, porque também é muito curtinho, que é A Estrada Infinita, do Dennis Smith. Ele me mandou essa prova antecipada antes do livro lançar, e se eu não me engano ele lançou essa semana aqui, né, no finalzinho do mês de junho. Também é um livro com representatividade, tem personagens LGBTs aqui dentro, mas, de qualquer forma, a história é sobre dois amigos, que eles são ali adolescentezinhos, eles estão, tipo, naquela fase quase entrando no ensino médio, e, pelo que eu entendi, se passa numa cidadezinha do interior. E, praticamente, toda a história se passa dentro dessa estrada em que eles sempre caminham. Eles dois são entregadores de leite, nesses momentos em que eles estão livres da escola, e eles vão ali conversando, entregando, levando as coisas, enquanto isso vão vendo o mundo, né, e os vizinhos. Porque eles, basicamente, são fofoqueiros, essa é a verdade. E, a cada capítulo, a gente vai se aprofundando mais na história deles, e entendendo que eles têm algumas questões, tanto internas, quanto com outras pessoas. Fala bastante sobre ansiedade, sobre amizade, e muito também sobre o como que você quer ser visto por outras pessoas, e, ao mesmo tempo, o como você tem que se aceitar do jeito que você é. Aparecem vários outros personagens, assim, aos pouquinhos, que são personagens muito legais também, tanto personagens da escola deles, quanto personagens que moram nessa estrada, e cada um deles vai trazer mais uma reflexão. Eu gostei muito, inclusive, de uma menina que ela aparece ali, mais pro meiozinho da história. É uma história super legal, muito divertida. Teve uma parte no final em que eu, literalmente, gargalhei. Como é uma história juvenil, em que, literalmente, eles são, tipo, pré-adolescentes, tudo pra eles é, tipo, muito exagerado, tudo pra eles é o fim do mundo. Então, é legal ver essa forma que os personagens, eles encaram o mundo por, justamente, aquele ser o mundo deles, aquele ser, o máximo que eles vão poder ter de aventura. E, por último, mas não menos importante, a minha leitura mais recente foi Vozes Trans, que é uma coletânea de contos da Se Liga Editorial. Tem contos da Brenda Bersal, Jonas Maria, Limão e do Coda Gabriel. Eu amei os contos do Coda e do Jonas, que são os contos, o primeiro e o terceiro, porque os dois falam sobre histórias do futuro, né? São histórias da ficção científica, mas que todas as histórias, obviamente, vão envolver ali personagens estranhos. Como eu sou muito fã de ficção científica, tenho, literalmente, uma estante aqui, um nicho que tá, tipo, abarrotado de livro, eu amei muito por, justamente, ter representatividade em uma história se passando com esses universos, assim, meio loucos e futuristas. O do Coda se passa nos anos 60, né? De 2060, e eles retratam os videogames de hoje em dia e da década de 90, né? De 1990, como coisas, assim, retrôs e que pessoas gostam e aí fazem competição sobre isso. Ele, basicamente, inventou esse conceito aqui de holopete, que é uma bolinha que fica, tipo, projetando um holograma de um animal de estimação e ele é programador, ele consegue, tipo, mudar esse personagem. Eu quero isso aqui pra minha vida, tipo, agora. E o conto do Jonas é sobre um robô que ele está colocado dentro do corpo errado, né? Dentro da carcaça errada. E tem todas essas reflexões sobre você não estar inserido exatamente no lugar normativo em que os manuais te mandam, digamos assim. Foi um projeto de financiamento coletivo, então, agora que o livro já foi lançado, está disponível também no site dessa Liga Editorial. E é um livro cheio de ilustrações, como eu mostrei, né? Aqui, por exemplo, o do Jonas, é aqui na guarda também. É um livro super bonito que tem a bandeira trans. Foi só eu falar que eu não ia ler mais nenhum livro durante o mês de junho que eu terminei de ler Asiáticos, no caso, o terceiro livro do Asiáticos Podres de Ricos, que é O Problema de Gente Rica, do Kevin Kwan. Esse daqui, então, é o terceiro livro dessa trilogia. Eu terminei de ler esse livro tem uns três dias, eu acho que foi na terça-feira, se eu não me engano. Não sei, é o certo. Mas, de qualquer forma, eu estava no finalzinho do livro, no sábado, quando eu gravei, e eu engatei muito nesse final, porque tudo começou a acontecer muito rápido, assim, né? Aquela coisa de final de trilogia. Então, eles dão uma mega acelerada, e aí acabou que eu terminei de ler todas as, sei lá, cem páginas em pouquíssimo tempo. Dessa trilogia aqui, que temos o Namorada Poder de Rica, que é o segundo, e o Asiáticos Podres de Ricos, que é o primeiro. Essa trilogia está sendo adaptada para o cinema, já teve o primeiro filme, e eu acredito que vai ter os outros dois também, porque o primeiro filme é apenas o maior filme de comédia romântica dos Estados Unidos dos últimos dez anos, então, assim, mega sucesso. E, basicamente, a gente vai falar a história sobre uma família muito, muito, muito rica, tipo, bilionária, que mora em Singapura, especificamente. Nesse terceiro livro, a gente vai ter o desfecho dessa trilogia com a morte da matriarca da família, que é a avó, que é a avó rica, rica e cima milionária. A morte dela chegando, a família inteira vai voltar para Singapura para tentar arrancar o último suspiro dela e conseguir ali um pedacinho da herança dessa mulher. Justamente, as pessoas querem muito, muito mesmo a casa que é o Tyress Park, eu acho que é assim que se pronuncia, Tyress Park, alguma coisa do tipo, que é, na verdade, a maior propriedade de Singapura, é, tipo, é uma casa, uma mansão gigantesca, que tem um jardim gigantesco, que tem coisas gigantescas, tudo muito exagerado, e não existe mais nenhum lugar assim, nenhuma propriedade assim em Singapura. É o sinal, é o símbolo da riqueza dessa família, então, todo mundo quer ficar com essa casa. É muito bom, eu gostei muito desse livro, mas o segundo ainda é o meu favorito, justamente porque ele fala muito mais sobre outros lugares, fala muito mais sobre a Rachel também, que, no caso, ela, pra mim, é uma das melhores personagens. Mas, nesse caso aqui, também fala muito sobre a Astrid, que é a outra personagem que eu acho, que, na verdade, ela sim é a minha favorita, e ela recebe muito, muito, muito destaque nesse livro aqui, então, eu amei isso. A única questão que eu tenho com essa trilogia é que tem, tipo, 30 personagens ou mais, porque essa família é gigantesca, e não tem nenhuma pessoa LGBT, tipo, nenhuma. Se der uma forçada, tem até um dos primos do Nick, que é o protagonista, que ele até, talvez, possa ser LGBT, mas, assim, não fica claro isso em momento algum, pelo menos, não que eu me lembre. Nesse terceiro livro aqui, não fica, tipo, explícito isso em momento algum. Então, esses aqui foram os livros que eu tinha pra comentar com vocês, e, né, os dos contos também. Se você já leu algum desses livros, me deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês. Se vocês querem ler algum desses também, por favor, vamos comentar aqui, me falem quais foram as leituras de vocês. Se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter o link para todos eles. Se você fizer isso, se você comprar pelo link aqui na descrição, você vai estar ajudando muito, muito, muito o canal a continuar crescendo. Se você também se inscrever no teste grátis do Kindle Limit, você também vai estar ajudando muito, muito, muito o canal aqui. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!